Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos ver os desbloqueios atuais funcionando na versão 10.0.2 da Nintendo Eu lancei um vídeo ontem onde eu falei que essa atualização era pequena Que eu acreditava que todos os desbloqueios que funcionassem na 10.0.0 e 10.0.1 Também iriam funcionar na 10.0.2 Após alguns inscritos falarem que estava funcionando, fui lá e atualizei o meu também Então eu estou utilizando aqui um console na versão da Nintendo 10.0.2 Um Atmoser o mesmo da que eu estava na 10.0.0 e 10.0.1 Um Atmoser 011.1 modificado aqui do canal Quem quiser fazer a atualização comigo eu cobro R$50 E é só me mandar um e-mail, tem na descrição do vídeo Então eu tirei o Street of Rage 4, insalei de novo, funcionou perfeito Não vou mostrar aqui os jogos funcionando, senão vai ficar muito demorado Mas se aparecer aqui a logo do Nintendo Switch, quer dizer que está funcionando Deixa eu pôr aqui o Tidy Tazman and Tiger Testei muito o jogo, já fiz algumas atualizações em videogames Então tudo funcionando certinho, viram? Já apareceu um pouquinho do jogo Deixa eu pegar aqui o Animal Crossing e daí vou encerrar Mas pelo que eu vi, todos os jogos perfeitos Tudo funcionando lisinho, corretamente Joguei bastante Instalei muito jogo, vi muito jogo aí funcionando Então tudo funcionando Só esses aqui não são todos que eu instalei Esses aqui são os que eu instalei nesse console Beleza? Então, para quem tem um videogame na 10.02 Ou está querendo atualizar para 10.02 Está perfeita Teve aquela correção do ProControl Então o Atmoser funcionando perfeitamente Agora vamos ver o SXOS como ficou E agora usando o SXOS na versão também 10.02 Está da Nintendo Usando aqui o SXOS 295 Como é o Munandi Deixa eu mostrar aqui o Mario Dicei Que ele está com legenda externa Então já pus a legenda externa na pasta Titles Vamos ver se o jogo fica aqui em português Beleza? Já ficou aqui em português Testei vários jogos também Tudo funcionando perfeito Deixa eu testar aqui Street of Rage 4 Beleza? Funcionando também Então testei aqui os jogos XCI Jogos NSP Instalei Mexive Jogos antigos que continuaram funcionando Testei legenda externa Testei HD externo Tudo funcionando perfeito Então quem quiser fazer qualquer atualização Serviço comigo Cobre R$50 Você acha meu e-mail na descrição do vídeo Então SXOS e Atmoser Funcionando perfeitamente Para a versão 10.0.2 Na verdade quem já tem um desses aí Funcionando na 10.0.0 10.0.1 Vai funcionar igualzinho na 10.0.2 Beleza? Um abração a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo